Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de vlogs Quem quiser me seguir, me conhecer, lá eu gravo aparecendo e se inscrevam lá, tá na descrição E vamos para o desafio do like, vou contar até 5 galera, vocês tem que deixar o like e comentar nos comentários doces ou travessuras, ok? Vamos lá, vou contar até 5 1, 2, 3, 4, 5 Parou, parou, quem conseguiu comentar doces ou travessuras e deu o like, venceu o desafio do like Galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de avisar que eu mudei meu avatar, olha como eu sou agora Agora, tem muita gente que me falava, nossa Velhote, troca seu avatar, seu avatar é muito comum, todo mundo tem Mas agora, eu fiz aqui umas modificações, coloquei vários objetos e ficou bem legal, ok? Então, o que nós iremos fazer hoje? Hoje o Velhote vai fugir do Halloween, tem uma casa ali, não sei o que é, uma casa assustadora de Halloween Mas o Velhote vai encarar essa nossa aventura e vamos que vamos, vamos lá, que tem muita coisa para poder fazer Então, bora lá, passando primeiro por esses ossos aqui, esses ossos, vamos lá, opa, fácil né? Fácil, pera aí galera, que eu tenho que me acostumar ainda com o meu avatar novo, nem parece que sou eu, né? E ainda mais com esse jacarezinho aqui do lado, que agora ele vai ser para sempre com a gente, vamos lá Aqui, pulando aqui, eu já estou ficando com um pouco de medo, né? Nossa, olha o tamanho dessa abóbora gigante, é muito gigante E agora vamos entrar na casa assustadora, olha essa casa galera, olha como é que é essa casa aqui Tem uma boca, vamos entrar nessa boca gigante, uou, entrei, não sei o que tem aqui dentro, mas Ah, olha aqui, tem um monte de abóboras, para variar né galera, Halloween lembra abóbora, né? E olha, eu estou aqui com um balde de docinhos ou travessuras, mas vamos passando aqui, que é nois Ixi, as janelas estão acendendo e apagando toda hora O que será? Será que está com a energia fraca? Pode ser E agora onde eu estou? Opa, e agora? Para onde que a gente tem que ir? Para cá? Vamos pulando, passando que eu quero fugir do Halloween galera, apesar que Halloween já é em outubro né? É dia 31 de outubro que é Halloween? Eu acho que sim, mas o velhote aqui tem que fugir do Halloween Vamos fugindo, passando, passando, nossa velhote, você está bom hein? Você está bom, bora mostrar que você não perdeu as habilidades de escapar dos lugares malucos Vamos lá, passando aqui, opa, agora eu piso aqui, ai, caí, só porque eu falei que eu estava bom né? Aí eu já estou caindo, calma, calma que você vai recuperar Porque você tinha, nossa velhote, era por aqui, você foi para o lado errado É por aqui, aí passa por aqui, aí pisa aqui, depois aqui, depois nesse olho gigante de novo Passa pelo osso, ok! E agora vamos para onde? Nossa, o que é isso? Eu pensei que eram dinamites, mas não galera É um tapete né, é um tapete meio estranho, mas eu acho que não pode tocar nessas dinamites Será que embaixo dos tapetes tem dinamite? Estou um pouco assustado, mas eu já passei, tchau E agora temos o que aqui? Fantasmas! Mas esses fantasmas nem dão medo né, eu não tenho medo de Halloween não Pode passar um monte de fantasmas que eu passo correndo aqui, passo correndo Ai, 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 ai! Nossa, que sorte, nossa, no final que ia dar sorte né, mas não deu Você não conseguiu passar direto, calma, calma, bora vai Corre, 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 pro lado, pro outro, por outro Pera aí que agora o último eu passo e... Opa, tchau fantasmas Vocês não vão me assustar Olha, minha cara tá rindo até Agora eu tenho um rosto feliz, ó galera Eu tô rindo o tempo todo, ó Vamos lá, e agora? O que que é isso? Ixi, ele tá dizendo que tem uma chave no baú que abre a janela Mas... O que? Tem um... Pera aí Mas... Tem que achar uma chave que abre o baú, é isso? Pera aí, tem uma chave que abre A janela, mas tem outra chave que abre o baú Temos que encontrar E eu já encontrei! Peguei Peguei a chave Peguei a chave que vai abrir o baú Certo Eu abro aqui o baú Aí eu pego a outra chave Cadê? Nossa Como assim? Eu entrei no baú, é isso mesmo? E agora? Pra onde que eu tenho que ir? Pera aí, tem uma porta aqui Essa porta eu vim da onde? Não, essa porta ela tá trancada Nossa, tem um palhaço ali Esse palhaço é meio assustador, hein? Pra onde que eu tenho que ir? Por aqui? Pulando por aqui Opa! Opa! Vamos, velhote! Olha o Halloween! Olha o Halloween! Ah, galera, ó Eu nem percebi que eu tô da cor do Halloween, ó Tô da cor de abóbora Nossa, o que foi isso? Ai, que isso? Que susto! O que aconteceu? Nossa! Apareceu... Esse palhaço tá estranho Vocês viram essa imagem aí? Nossa, eu fiquei com medo Mas olha aqui Eu estou da cor de uma abóbora Ha, ha, ha E agora eu vou ter que entrar na boca desse palhaço Mas eu não quero muito entrar na boca desse palhaço Mas tudo bem, eu vou ter que entrar Ai, ai, vamos! Entrei! Não sei o que que tem aí E agora Tem que pegar 500 doces Para o quê? Tem que pegar 500 doces Cadê os doces? O que que são doces aqui? É isso? Isso é doce? Isso é doce aqui? Não, isso não é doce não O que que é doce aqui? É isso aqui? Ah, esses aqui, ó Tem um aqui na porta Peguei Como assim? Ai, o que é isso? Peguei 100 já Nossa! Eu já peguei 100 doces de uma vez Bora lá Tá tocando a porta Vai me dar mais 100 doces Obrigado 150 Preciso de 500 Para poder passar, né? Então vamos lá Pegando Mais doces E... 200 Oba! Vamos lá Falta... Falta 300 para 500 Vamos lá Pegando mais Quanto? Vamos lá Quero pegar Mais doces Para passar 360 Vamos lá Aqui Opa Não, onde é que eu ainda não fui? Nossa, essa aranha aqui é assustadora, hein? Será que ela é de verdade ou de mentira? Não sei Cadê a casa que eu ainda não fui? Aqui Ah, tá As casas que eu ainda não fui Tem esses doces na porta Entendi 410 Só 90 Falta 90 doces Para eu acabar Então vamos lá Pegando aqui 410 E... 470 Ainda falta Cadê a casa? Eu já fui em todas Não, tem casa para cá ainda Ainda tem uma casa aqui que você não foi, né velhote? Aqui Pronto 470 E agora eu vou ficar com 500, né? 570 Pronto E agora? Para onde eu vou? Eu já peguei Ele falou Colete 500 doces Para as casas combinadas E eu acho que O que? Irá abrir Alguma coisa irá abrir O que que é maze? Eu não sei o que que é maze Mas O que? Eu tenho que sair agora Eu já peguei os 500 doces Para onde que eu tenho que ir agora? Disseram que eu tinha que pegar 500 doces Ou será que eu tô sendo trollado? Eu quero sair daqui Não, acho que eu vou ter que voltar, né? Porque ele falou que Os mazes irão abrir O que que é maze mesmo? Esqueci Eu acho que é isso, né? É aqui Não, não é aqui Aí, aí Passei Passei Já peguei os 500 doces E agora eu estou aqui Num labirinto meio estranho O que que é isso? Nossa, mais abóbora? Agora é um labirinto mesmo, galera É um super labirinto Que eu tenho que achar a saída Para poder escapar Ai, de novo! De novo esse negócio Esse negócio fica me assustando Nossa, uma abóbora gigante Olha isso Vamos lá Entrei na boca da abóbora gigante E o que que aconteceu? Precisamos passar Vamos aqui Pulando aqui Depois aqui Depois aqui Aê, passei Agora vamos correndo Correndo para cá Depois para cá Aê Depois Aqui Para onde é? É para cá, né? Nossa, a abóbora está me olhando Ô, abóbora Espera aí A gente não está dentro da abóbora Como é que ela está olhando para a gente aqui dentro? Que estranho Entrei aqui em uma porta aleatória E eu já estou aqui Não sei aonde Mas Eu só espero que aquele negócio não apareça de novo Que eu estou com medo Eu me assustei Mas Vamos que vamos Pulando da abóbora E vai Depois aqui Aqui Pula aqui Depois aqui E passei E tem outra porta ali Uma porta com um ponto de interrogação O que que será que quer dizer isso? Será que é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ah, de novo! Ih, você não me assustou agora Não me assustou Lá, 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 lá Depois a gente já pega o jeito, né? Bora, bora escapar Eu preciso escapar E vai aparecer de novo aquele negócio? Vamos passando agora aqui Depois aqui E tem uns doces gigantes, é isso? É só passar, passar Ixi Ah, na verdade eu tenho que ir por cima dos doces, eu acho, né? Não tenho certeza, mas eu acho Ou é? Bora ver Não, agora que eu vi que não é pra tocar nos doces Nossa, velho, você nunca aprende Tá, né? Então eu vou Sem Tocar Nos Doces gigantes Nossa, eu toquei nesse doce sem querer É porque eu tô com tanta vontade de comer doce Que Quando eu vejo um doce gigante, né? Aí Mas eu não vou Eu não vou Vou passar direto Ai Nossa, o que é isso? Eu tô tendo dificuldade no último estágio Eu já tô vendo ali O final O final tá bem ali, ó Tá vendo aquelas coisinhas coloridas? Pera Vai devagar Depois você pula pra cá Depois você pula pra cá Depois você pula pra cá Aí vai pra cá Aqui Aê Passei Finalmente Uhul Escapamos Do Halloween Espero que vocês tenham gostado Galera Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no meu canal de vlogs E nesse também Se você não for inscrito E comenta aí se você gostou Do novo avatar do velhote Beleza? Um abraço E tchau